Não é que não possas tirar proveito digital para fazer campanha, porque podes. Tens é que fazê-lo da maneira correta. E, por exemplo, se tu sabes que vais comemorrer, tu, antes de seis meses, não podes sequer fazer promoção numa rede social ou por aí fora. Mas, então, porquê é que não começaste um ano atrás a começar a promover conteúdo? O conteúdo que realmente interessa a tua audiência, que é, por exemplo, cinco medidas que eu acho que podem ser importantes para a nossa sociedade. Porquê é que eu acho que o caminho da democracia em Portugal tem que ser este e não aquele? Porquê é que eu acho que esta medida pode resultar para as famílias? E tu não vês este trabalho. Portanto, lá está. É a mesma lógica das empresas. Quando se começam a preocupar com a parte das redes sociais, já não é pensar no consumidor, é pensar, opa, é preciso de vender. Então, isto vai ser a bruta, vai ser de toda forma efetivo. Portanto, os consumidores e os miúdos hoje em dia, e cada vez mais, são mais inteligentes. E a verdade é esta. E têm muito mais percepção das coisas do que nós tínhamos, se calhar, quando éramos cachopos. Portanto, eu acho que é importante as pessoas começarem a olhar para os canais digitais, de alguma forma, não como uma forma de se servirem deles, mas como uma forma de se servirem as pessoas que eles querem atingir. Aliás, o político, acho que a palavra de base, o que vem do latim, é servir. Servir alguém. Portanto, e realmente, então, voltamos à base. O que é que eu tenho que fazer para servir os meus clientes, que neste caso são eleitores. Portanto, o digital não é antítese isto tudo. Não, muito pelo contrário. É o poder de tração que está por trás. Agora, olha, lembro-me agora de uma rede social que foi super interessante, que morreu também, porque o Facebook é interessante, está-me agora a faltar o nome, mas o Facebook na altura quis comprar e foi a primeira rede que os conteúdos só duravam 24 horas. Está-me a esquecer o nome. Não, foi o Snapchat. Então, nas presidenciais, e agora repara no paradigma disto, o Snapchat foi dos canais mais utilizados em Portugal, por miúdos, para falarem sobre as presidenciais. Miúdos de 15, 14, 16 anos. Usaram o Snapchat para comentar quem eram os candidatos favoritos, isto está correto, isto não estava. Tchau, tchau.